Música Sessão especial faz homenagem à instituição maçônica Grande Oriente no Brasil. Em Tapiranga, uma sessão solene comemorou os 90 anos do Cicobi Crédito Tapiranga. A situação dos municípios com estragos causados pela chuva. Hoje tem a entrega de premiação das empresas e entidades selecionadas para receber a certificação e o prêmio Responsabilidade Social Destaque SC. Primeira Hora já está começando. Música Olá, bom dia. Em dia, a Assembleia Legislativa realizou uma sessão especial para homenagear a instituição maçônica Grande Oriente do Brasil e o Grande Oriente do Brasil Santa Catarina. Desde a fundação, a instituição vem participando dos principais eventos históricos do país. A sessão especial realizada pela Assembleia Legislativa marcou os 200 anos de fundação do GOB, Grande Oriente do Brasil, e os 72 anos do Grande Oriente Santa Catarina. O GOB é a mais antiga potência maçônica do país. Tem 2.800 lojas e 140 mil filiados, incluindo as integrantes da Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul, que estiveram representadas na cerimônia. A maçonaria participou dos principais eventos históricos do país ao longo desses dois séculos. Entre eles, a independência do Brasil, a abolição dos escravos e o processo de redemocratização do país. O grão-mestre-geral do Grande Oriente do Brasil veio a Florianópolis para participar da cerimônia e destacou também o trabalho social da instituição. Nesses 200 anos, nós construímos a maior obra social do país, porque é uma organização do terceiro setor, mantida com recursos dos seus próprios associados e que tem uma imensa, uma vasta obra social em vários campos da cultura, da filantropia e também, eu diria muito significativamente, participa muito das ações em favor das pessoas mais carentes. Então, a construção significativa, por isso sobreviveu ao longo de dois séculos. Pouquíssimas instituições têm dois séculos no Brasil. Foram 25 homenageados, incluindo as duas organizações, maçons de destaque e lojas maçônicas do Estado. O grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, Santa Catarina, Altair Salésio Rodrigues, falou sobre a importância da homenagem prestada pelo parlamento catarinense. Essa homenagem reflete o trabalho que a maçonaria gobiana tem feito no Brasil e em Santa Catarina. Nós temos 200 anos no Brasil, 72 anos em Santa Catarina e temos contribuído sob maneira para o desenvolvimento social de nossa instituição. Nós trabalhamos muito na questão das ações filantrópicas, processos de auxílio às pessoas, mas, sobretudo, lapidando o seu ser interior. O proponente da sessão especial, deputado Rodrigo Minotto, participou de forma virtual da cerimônia, que foi presidida pelo deputado Coronel Mocelin, maçom há 20 anos. Nos dias atuais, também nós temos muito maçons nos papéis fundamentais na política do Estado, do país. E a maçonaria, de uma forma geral, ela sempre contribuiu para o desenvolvimento do país, do desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, nas liberdades individuais, sociais. Então, por isso que eu acho que é importante fazer essa homenagem dos 200 anos da maçonaria brasileira, do GOB do Brasil, e 72 anos do Grande Oriente do Brasil, de Santa Catarina. Os dois parlamentares receberam a comenda José Bonifácio e o destaque da maçonaria catarinense. Duas honrarias concedidas pelo Grande Oriente do Brasil, a quem contribui com a instituição. Em uma sessão solene em Itapiranga, comemora os 90 anos de fundação da cooperativa Cicobi, crede Itapiranga. A proponente foi a deputada Marlene Fengler, do PST. No sistema de cooperativas financeiras do Brasil, o Cicobi conta com mais de 3 mil pontos de atendimento, milhares de caixas eletrônicos e uma diversidade de canais digitais. Através dele é permitido acesso a um portfólio de produtos e serviços financeiros, como, por exemplo, conta corrente de investimentos. O sistema conta com cerca de 3 mil pontos de atendimento, mais de 6 milhões de cooperados, 351 cooperativas regulares. O atendimento é realizado em 2.135 municípios. Aqui no Estado, são 4.018 pontos de atendimento. É o 13º grupo empresarial do Brasil, de acordo com a divulgação da revista Exame, em 2021, na categoria Bancos. Por toda esta trajetória, o Parlamento homenageou, em sessão solene, os 90 anos da cooperativa de crédito de livre admissão de associados Itapiranga, Cicobi Crédito Itapiranga. A sessão solene foi realizada na Câmara de Vereadores de Itapiranga. Personalidades e entidades que contribuíram pelo fortalecimento do Cicobi receberam reconhecimento da Assembleia Legislativa. Se nós compararmos com a história da nossa cooperativa, a gente vê que a comunidade se desenvolveu em torno da cooperativa. Era a única instituição financeira que tem. E hoje, no momento atual, eu acredito que a cooperativa, por ser uma sociedade de pessoas, ela consegue não subtrair capital das pessoas, ela consegue gerar riqueza a partir da movimentação que as pessoas fazem, em benefício da própria sociedade, porque as sobras geradas pelos negócios, eles voltam para os associados. A nossa cooperativa, ela tem sempre feito um trabalho em prol dos associados, sempre trabalhando nesse sentido. E nós temos aqui em Itapiranga uma referência, porque ela tem um grande vínculo com a comunidade. Tanto a comunidade de modo geral, porque é a cooperativa de lei e média de missão. Então ela está introduzida em todos os níveis da sociedade. Itapiranga é um município que é pioneiro em muitas coisas, né? E esse pioneirismo em relação ao cooperativismo de crédito, conseguindo, através também do governo de Estado e também da deputada Marlene Fengli, que nos ajudou bastante nisso, esse título tão importante de capital do cooperativismo de crédito do Estado de Santa Catarina. Várias pessoas são responsáveis pelo crescimento e desenvolvimento do Cicobi, em busca de mais cooperação, responsabilidade social e justiça financeira. E é claro que elas também foram lembradas pelo Parlamento. A gente fez aquilo que deu para fazer, né? Então nós nunca tínhamos medo. Esses antecessores também, esses que estão na galeria, esses nunca tinham medo e eram todos honestos. A sessão solene em Itapiranga, no extremo oeste, foi proposta pela deputada Marlene Fengli, do PSD, e aprovada por unanimidade pelos deputados. Itapiranga é o berço do cooperativismo de crédito, né? E até por isso eu aprovei a lei denominando Itapiranga como a capital catarinense do cooperativismo de crédito. E esses 90 anos representam muito, porque o cooperativismo em Itapiranga é muito forte, em toda a nossa região, nosso Estado, mas especificamente em Itapiranga é muito forte. E o desenvolvimento desse município e de toda a nossa região, com toda a certeza tem a mão, o braço, né? O envolvimento total das cooperativas e especificamente da cooperativa de crédito, na época era a Caixa Rural e hoje se cobre crédito Itapiranga, porque além de construir em conjunto com a comunidade um projeto de desenvolvimento para o município e para a região, também fez investimentos para que isso acontecesse, né? E o núcleo catarinense da Associação Brasileira de Captadores de Recursos realizou a cerimônia de entrega do Prêmio Amigo do Leão. A Assembleia Legislativa sediou o evento. Representantes de municípios, empresas, organizações do terceiro setor, federações e associações participaram da cerimônia de entrega do primeiro Prêmio Amigo do Leão. O evento foi realizado no Auditório Antonieta de Barros da Assembleia Legislativa. A premiação é uma iniciativa do núcleo catarinense da ABCR, a Associação Brasileira de Captadores de Recursos. O objetivo é prestar reconhecimento a quem destina parte do imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas para os fundos do idoso e da infância e da adolescência e também a quem estimula esta prática. Nós acreditamos que todo esse ecossistema que trabalha para os fundos municipais, seja da infância, adolescência ou do idoso, contribui para um impacto social gigantesco em Santa Catarina. Dentro dos seus municípios, comunidades e a sociedade em geral, ela é impactada e todos ganham. Nós acreditamos, enquanto o terceiro setor, falando do social, é o negócio ganha-ganha, todos ganham. Isso vai reverberar nas comunidades e na própria sociedade. Cada uma das sete categorias do prêmio teve dois vencedores, um para o Fundo da Criança e do Adolescente e outro que colaborou com o Fundo do Idoso. Cada vencedor recebeu um troféu e agora poderá usar o selo Amigo do Leão em ações de comunicação ao longo de 2023. Foram premiados municípios catarinenses, empresas, doador pessoa física, organizações sociais, campanhas de arrecadação e contadores, como a Maria, que exerce a profissão em Blumenau e se dedica a estimular os clientes a fazerem doações. As entidades vivem de doação e nós, como contadores, temos uma grande oportunidade na mão de fazer, trazer recursos da esfera federal para o nosso município. Então, eu acho que nada mais justo de fazer esse trabalho na época da declaração do Imposto de Renda. Eu, como contadora, explico como funciona para o nosso cliente e ele vai fazer a doação. A gente emite os DARFs, tudo certinho, para eles pagarem. Alguns têm o DARF a pagar porque já iam pagar o Imposto de Renda de qualquer forma e aproveita e faz essa doação e outros que têm a restituir, têm a oportunidade de restituir mais, corrigido pela taxa Selic. Para a contadora, o prêmio estimula ainda mais esse trabalho diário. Isso só vem somar com o trabalho que a gente vem realizando. Eu realizo esse trabalho voluntariamente já há muito tempo. Eu tenho uma ligação muito grande com as entidades em Blumenau. Já participo de uma entidade que é a Casa da Amizade de Blumenau há 20 anos. Então, eu gosto muito das entidades, eu conheço de perto e eu sei da luta dessas entidades para engariar fundos, porque elas vivem de doações. A gente provocou, enquanto tema do prêmio do Amigo do Leão, a busca do fortalecimento em rede e trabalhar em rede para que realmente a gente consiga, através desses recursos dos fundos municipais que vêm da renúncia fiscal do governo, através do Imposto de Renda de Pessoa Física e Jurídica, fortalecer cada vez mais esse ecossistema e deixar os municípios de Santa Catarina, através dos fundos, mais fortes. Bom, só para confirmar, a reportagem que você assistiu agora foi do prêmio Amigo do Leão. Bom, o assunto agora é saúde. O dezembro laranja marca a mobilização pela prevenção ao câncer de pele. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, são cerca de 186 mil novos casos no Brasil. O dezembro laranja alerta a necessidade de prevenção contra o câncer de pele. O mês é dedicado à realização, em todo o país, de mutirões de exames para identificar a doença. Em Santa Catarina, os dados mostram que 12% daqueles que se submetem aos exames recebem diagnóstico positivo. A cor de pele mais clara, a exposição solar em razão do trabalho no campo e na pesca, além da atração exercida pelo lazer a beira-mar, que também leva grande número de pessoas a se exporem ao sol, são as principais razões apontadas pelos médicos para que o Estado tenha um índice maior de afetados pelo câncer de pele. O principal é a pessoa entender que existe um horário, que é o horário mais danoso para a pele. Então, durante o verão, a incidência do ultravioleta aumenta muito sobre a cor extraterrestre e das 9 às 15, 16 horas, essa radiação é muito intensa. Então, é a maior possibilidade de haver queimaduras na pele. Então, você deve evitar esse horário de exposição. Ah, mas se eu usar filtro solar, eu posso ir? Há um certo perigo, né? Você está mais protegido, mas se você for lá e ficar exposto com o filtro solar, também vai haver um certo dano. Uma outra coisa que a gente recomenda é usar roupas adequadas. Então, existem roupas hoje que são banhadas com substâncias que absorvem a radiação. A alimentação rica em carotenoides, que estão presentes em melancias e tangerinas, no mamão, no pimentão vermelho, no espinafre, na batata doce, entre outros alimentos, também é apontada como forma de prevenção, assim como a hidratação frequente, especialmente no verão. Usar o filtro solar é regra básica. Para marcar o dezembro laranja em Santa Catarina, a Sociedade Brasileira de Dermatologia realizou mutirões de exames em sete municípios do estado. No último sábado, dia 3 de dezembro, aconteceram pequenas cirurgias, além de encaminhamento de tratamento para a população. Dependendo do tipo de câncer de pele, você pode tratar ele clinicamente. Existem pomadas, cremes, tratamentos que podem resolver os cânceres superficiais, lesões superficiais. Lesões que estão um pouco mais profundas, elas têm que ser operadas. Lesões que exigem maior cuidado, que a gente chama de estão um pouco mais infiltradas, cirurgias maiores. E, às vezes, sim, a pessoa tem necessidade de uma eventual radioterapia e até quimioterapia, nos casos de melanoma, que são os cânceres de pele que mais matam. Todos os anos, segundo as estatísticas do Instituto Nacional do Câncer, morrem entre 300 e 400 pessoas por causa do melanoma, o tipo mais grave de câncer de pele. Por isso, os médicos pedem que as pessoas fiquem alertas para a presença de uma ferida ou de uma mancha que não cicatriza com o tempo. O surgimento de uma lesão brilhante e elevada, que sangra com facilidade e tem uma crosta central e a manifestação de uma pinta com bordas irregulares. A orientação é procurar um dermatologista o mais rápido possível. A seguir, o Prêmio e Certificação de Responsabilidade Social. É hoje à noite, no Plenário Osni Regis. De volta com Primeira Hora, para falar dos estragos com as chuvas aqui no Estado. Na última atualização da Defesa Civil, 22 municípios decretaram situação de emergência. Araquari, Joinville, São Bento do Sul, Luiz Alves, Corupá, Guaramirim, Rio dos Cedros, Campo Alegre, Santo Amaro da Imperatriz, Benedito Novo, Pai Lhossa, Rancho Queimado, São José Águas Mornas, Antônio Carlos, Armazém, São João Batista, Paulo Lopes, Florianópolis, Angelina, Biguassu e Anitápolis. O governador decretou situação de emergência aqui no Estado. Só para atualizar, três mortes foram confirmadas até o momento aqui no Estado. E agora, é claro, o momento é de reconstrução. Várias rodovias foram afetadas. Equipes coordenadas pela Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade estão trabalhando intensamente na limpeza e na recuperação de trechos afetados pelas chuvas em rodovias catarinenses. Vamos ver então como fica o tempo. Variação de nuvens com chuva. À tarde, condição de pancadas de chuva com trovoadas e temporais localizados do meio oeste ao litoral devido à passagem de uma frente fria. Temperatura em ligeiro declínio. No oeste, a máxima é de 29 graus, 34 na Serra, 32 no Sul, na Grande Florianópolis, 29, 31 no Vale do Itajaí e 30 no Norte do Estado. Solidariedade e mobilização. O Parlamento catarinense vai doar ao governo do Estado recursos economizados durante o ano para ajudar na recuperação dos estragos provocados pela chuva. A verba será liberada a partir da apresentação de um plano de trabalho da Defesa Civil. A Assembleia Legislativa anunciou que vai doar 5 milhões de reais ao governo do Estado para enfrentamento dos prejuízos materiais e humanos provocados pela chuva intensa dos últimos dias. A doação é possível porque a administração da Casa e o conjunto dos 40 deputados estaduais economizaram parte da verba anual destinada ao Parlamento catarinense. A decisão foi tomada em uma reunião da mesa diretora, que acatou a iniciativa proposta pelos deputados estaduais. Para que a doação seja efetivada, o Poder Executivo deverá apresentar ao Parlamento catarinense, por meio da Defesa Civil, os planos de trabalho para o auxílio às famílias atingidas e para a recuperação dos danos materiais. Os detalhes da doação estão neste ofício, enviado ao governador Carlos Moisés da Silva e assinado pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Moacir Sopelsa. No comunicado, os parlamentares destacam que a decisão de doar os recursos se deve ao grande número de ocorrências registradas durante a chuva forte e persistente que atingiu principalmente a região norte, o Vale do Itajaí, a Serra Catarinense e a Grande Florianópolis. Até às 10 horas da manhã desta quinta-feira, o Grupo de Ações Coordenadas da Defesa Civil do Estado já contabilizava 17 municípios em situação de emergência e outros quatro providenciavam documentos para fazer o decreto. A maioria das ocorrências envolveu alagamentos, quedas de árvores, inundações e deslizamentos que deixaram 195 pessoas desabrigadas. Outras 880 tiveram que deixar suas casas, a maioria em Joinville e São Bento do Sul. No ofício enviado ao governador, o presidente destaca que o Poder Legislativo de Santa Catarina está determinado a se manter ativo e vigilante para atuar dentro das suas competências constitucionais para minimizar os efeitos dos desastres por que passam os catarinenses. De evasão escolar à dependência tecnológica, a presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente avalia o trabalho realizado pelo colegiado nos dois últimos anos. A Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente realizou a última reunião de trabalho de 2022. Nos dois últimos anos, a deputada Marlene Fengler presidiu o colegiado e aproveitou para fazer um balanço das ações realizadas ao longo deste período. Um dos temas que mais preocuparam os parlamentares que integram a comissão foi o grande índice de evasão escolar, consequência da pandemia de Covid-19. Foram dois anos, eu fui presidente de dois anos. E foram dois anos extremamente intensos porque a gente teve a pandemia nesse meio. e com ela vieram debates como a questão da evasão escolar. Nós tivemos aí um trabalho em parceria com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, com a Secretaria da Educação, fortalecendo o trabalho da busca ativa deles, principalmente, trazendo os números, avaliando os números, vendo de que forma a gente podia contribuir para reduzir a evasão escolar, trabalhando também junto ao governo do Estado pela aprovação do projeto de lei que concede as bolsas de estudo para os estudantes do ensino médio. O combate à violência contra a criança e o adolescente e a dependência tecnológica, que também está ligada à prática de atos violentos contra este público, foram outros temas de debate do início de 2021 até agora. Essa questão da discussão da dependência tecnológica, que é um assunto extremamente importante, que a gente precisa discutir. Os pais precisam estar cada vez mais atentos, precisam conversar com seus filhos sobre esse assunto. A gente precisa, acima de tudo, entender que isso é um problema, que isso é um problema de saúde pública hoje. E que, se a gente não tratar como tal, nós vamos ter nossos jovens e adolescentes vítimas de uma série de assédio sexual, de uma série de coisas que eles não merecem, que a gente não pode permitir que aconteçam. Além do que, deixam de aproveitar esse período tão importante da vida, de socialização, de aprendizado conjunto, de vida ao ar livre, de experiências tão importantes e que só nessa etapa da vida essas crianças vão ter. E olha só que exemplo. Uma estudante elabora cartazes ilustrativos inspirados no Observatório da Violência contra a Mulher, aqui de Santa Catarina. A estudante Ana Paula Lendvoit-Vendt elaborou como forma de trabalho de conclusão para o curso de design da Univale diferentes cartazes ilustrativos com bases no trabalho do Observatório da Violência contra a Mulher, de Santa Catarina. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado, disponíveis através do Observatório, os feminicídios subiram 55% em janeiro de 2022, se comparado ao mesmo período de 2021. Até outubro deste ano, 13.306 ocorrências de lesões corporais contra mulheres foram registradas, 45 mulheres foram vítimas de feminicídio e 997 estupros foram registrados. As ilustrações têm como objetivo conscientizar e estimular mulheres a denunciarem as violências sofridas por homens. Em visita à Assembleia Legislativa, a estudante se encontrou com a delegada Cláudia Regina Bernardi e conheceu a Sala do Sistema Integrado de Informações de Violência contra a Mulher, instituído em 2015. Eu criei cinco ilustrações para cartazes, cada uma representando um tipo de violência de gênero, um tipo de violência doméstica de acordo com a Lei Maria da Penha. E eu acredito que a importância desses cartazes seja a disseminação de informação, de conhecimento para a população, para que eles saibam dos dados do Estado de Santa Catarina, e também para que conheçam os tipos de violência de gênero, para que isso auxilie as vítimas ou as pessoas que têm convivência com vítimas a fazerem a devida denúncia às autoridades. Os cartazes serão utilizados nas redes sociais do Observatório, que conta com a participação da parlamentar Luciane Carminati, representante da bancada feminina da Assembleia Legislativa. É muito legal, porque o observatório ainda está numa fase de construção, de implementação, né? A lei, embora que seja de 2015, mas nós estamos há menos de dois anos com o observatório implantado. E ele já está virando uma referência de pesquisa, de estudos, de análises. Eu acho que está meio que umbilicalmente ligado, né? Você teoriza sobre, você devolve, e aquilo vira uma prática, vira também ferramenta para o observatório. Eu fiquei muito feliz e eu espero que a gente tenha muitos acadêmicos olhando para o observatório e nos ajudando também na sua implementação. E quem vem aí é a Daniela Legas, com as informações da Agência Aérea. O assunto hoje é a certificação de responsabilidade social. Olá, Cláudia. Bom dia. Bom dia também a todos que nos acompanham. Bom, acontece hoje à noite, aqui na Assembleia Legislativa, a solenidade de entrega da Certificação de Responsabilidade Social e também o Troféu de Responsabilidade Social, Destaque SC. Essa certificação, essa premiação, ela é uma distinção criada aqui na Assembleia Legislativa, lá no ano de 2004, como forma de reconhecer empresas catarinenses que desempenham ações focadas no bem-estar da sociedade e também de preservação do meio ambiente. É uma forma, então, de entregar esse reconhecimento a essas empresas por terem essa atuação destacada nesses quesitos aí. Esse ano foram selecionadas 61 empresas que se inscreveram no prêmio e que vão receber a certificação. Podem concorrer aí, né, empresas públicas, empresas privadas e também entidades com fins não econômicos. Então, várias empresas de Santa Catarina se inscreveram e, dentre essas, 61 foram escolhidas, cumpriram aí todos os requisitos necessários e vão receber aí essa certificação. Essa escolha é feita por uma comissão mista que é formada por membros da Assembleia Legislativa e de diversas outras organizações aqui de Santa Catarina. São 10, na verdade, Assembleia Legislativa e mais 10 organizações. O objetivo aí dessa comissão é analisar principalmente se essa empresa, ela apresentou o balanço social que é esse documento, é um documento exigido para fazer parte dessa certificação e esse balanço social aí traz aí o perfil de atuação socioambiental da empresa, né, especifica, ele mostra que aquela empresa que está concorrendo, ela desempenha aí todas essas ações voltadas para o bem-estar da sociedade e também para preservação do meio ambiente. E também acontece, além dessas 69 que vão receber ou certificação, dentre elas, né, também vão ser escolhidas as principais, as que desempenharam as ações aí de destaque, né. Então, e para isso aí também são escolhidos alguns requisitos, né, quando essa empresa, ela promove aí ações que se destacaram, né, por exemplo, na criação de empregos, né, ou nos benefícios que concede para os seus funcionários e também se faz ações aí de benefício para a sociedade em geral, como, por exemplo, investir em educação, investir em cultura ou até questão de reflorestamento, se promove ações também para promover o bem-estar, né, além do bem-estar da sociedade, para promover aí o meio ambiente. Então, tudo isso é levado em conta na hora de escolher, de selecionar essas empresas que vão receber essa certificação, né. É aí uma distinção, um reconhecimento, é um documento, uma certificação mesmo, um certificado que a empresa recebe da Assembleia Legislativa atestando, olha, essa empresa tal, ela é uma empresa que promove o bem-estar da sociedade e também promove aí o desenvolvimento ambiental, né, a preservação dos recursos ambientais em Santa Catarina. É uma forma aí de reconhecer essas empresas, né. Que nem eu falei, esse reconhecimento foi criado em 2004 aqui na Assembleia Legislativa e desde lá até agora, né, foram, essa é a 12ª edição, mais de 1.100 empresas, empresas públicas, privadas e entidades com fins não econômicos já receberam essa certificação da Assembleia Legislativa, né. Então, essa cerimônia que as empresas vão receber, esse certificado acontece hoje à noite no plenário aqui do Parlamento Catarinense a partir das 7 horas da noite vai ser transmitido pela TVA, você vai poder acompanhar lá e também a gente vai ter uma matéria contando tudo, né, sobre essa premiação no site da Agência L. É só você acessar lá, é o www.agência... www.alesc.sc.gov.br. Bom, por hoje é só, eu volto contigo, Cláudia. Obrigada, Dani. Vamos repetir então, falando de responsabilidade social, como a Dani já falou, a partir das 7 horas da noite tem a entrega do prêmio no plenário Osni Regis. A entrega da premiação das empresas e entidades selecionadas para receber a certificação e o prêmio responsabilidade social, Destaque SC. A cerimônia será realizada no plenário do Parlamento, em Florianópolis, a partir das 7 horas da noite. Na edição deste ano, serão reconhecidas ao todo 61 empresas privadas ou públicas e entidades com fins não econômicos, escolhidos por se destacarem na promoção de práticas socioambientais. A transparência nas relações institucionais, o comprometimento com o bem-estar da sociedade e a preservação ambiental em Santa Catarina também são requisitos importantes para que a empresa possa conquistar a certificação. Durante a solenidade, também serão conhecidas as organizações que tiveram os melhores projetos e que vão receber o Troféu Destaque SC. O Prêmio de Responsabilidade Social foi criado em 2004 e desde então já entregou mais de mil certificações. A iniciativa é da Assembleia Legislativa, que organiza o prêmio junto com outras 10 instituições. Bom, mais uma vez lembrando que a solenidade terá transmissão ao vivo aqui pela TVA. Bom início de semana para a gente e até amanhã!